Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês mais um capítulo da treta envolvendo o Zê Vaqueiro Billy X, vocalista do Bonho do Maluco, fez mais um pronunciamento E você vai ver tudo isso um pouco mais logo após a vinheta Que quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley Roda a vinheta e vamos a o vídeo Pois é minha rapaziada, antes de ouvir eu vou sempre pedir pra você que está chegando aqui agora no canal Primeiramente seja bem vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as minhas notificações E deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui Recentemente eu trouxe um vídeo aqui no canal falando que Billy X, vocalista do Bonho do Maluco Tinha feito um pronunciamento lá em suas redes sociais, mais precisamente lá no seu Instagram Onde lá no seu pronunciamento ele estava sendo a favor a Zê Vaqueiro, a LJ Ives e a classe do teclado Onde lá nesse pronunciamento ele falou também que eles, eles quer dizer o Bonho do Maluco Uma das primeiras bandas a estourar um CD todinho usando o teclado E quando eu trouxe vídeo aqui no canal nós debatemos bastante e algumas pessoas entenderam errado Algumas pessoas entenderam que eles queriam dizer que eles que eram o criador da pisadinha ou do piseiro Como é popularmente conhecido hoje em dia E ele deixou o primeiro vídeo, eu vou mostrar aqui para vocês Para vocês que já viram o vídeo, eu vou deixar um minuto aqui aparecendo para vocês E lá direto o outro pronunciamento que Billy X fez Vamos ver aqui o primeiro para posteriormente nós ver o segundo Fala, bom dia galera Estou aqui na correria aqui Marcaram um vídeo hoje agora Perguntando o que eu achava das produções do DJ Ives Porque o cara está querendo tomar o palco Cara, eu vou ser bem claro no que eu acho Eu acho o cara um mago Porque acho que quem mais sofreu na história Não tem barões, desculpa, não tem Zé Vaqueiro Para com isso Quem começou com essa história de teclado Foi bonde do maluco Com pisadinha que agora virou piseiro Parece que as pessoas não tem memória E ficam querendo criar histórias Entendeu? Eu vou falar para você Eu acho que o teclado está aí, ele é um ritmo Mas porque corta, tira músico Cada um tem sua história Mas gente, o Brasil é tão grande Não vai faltar trabalho para músico Músico bom não está desempregado Você entendeu? Agora fica essa galera desse falatório Ah, porque tirou os metais Ah, porque não sei o que O problema é que é o seguinte Tem músico, não é todos Mas tem músico que quando está na estrada É cheio de história Cheio de problema Quem tem banda sabe do que eu estou falando Gente, como tem gente problemática na estrada Aí vem o cara com teclado Que faz a parada acontecer É mérito de quem sabe fazer Eu estourei aí 13 músicas O bonde do maluco foi, eu acho, talvez uma das bandas A não ser barões agora Que estourou um CD inteiro, gente Com teclado A gente colocava um sax Então aí vem o DJ Ives Uma mega produção Mega que eu falo É conhecimento Não basta você ligar um teclado E fazer ritmo, não Existem umas histórias Acompanha o cara Vê o que ele faz E distorce uma sanfona Ele tem as ideias Pô, e é o cara do momento Então queria eu Estar produzindo com o DJ Ives Então vamos parar, gente Quando começa essa inveja Essa picuinha Eu estava vendo Barões na Pisadinha hoje Um bilhão de views Isso é muito bom para todo mundo Não interessa se é músico Interessa que a música Está entrando no mercado Nacional e internacional Então para, gente De criticar E vamos somar Você entendeu Você que fica aí Sabe só cutucando Ah, porque o cara tirou o batera Ah, o cara Não, tirou E aí O batera vai para outro lugar Vai atrás Cara, o sol nasceu para todo mundo Ninguém é obrigado a estar com alguém Que não está insatisfeito Ou que não é legal E o projeto é novo Esse piseiro É uma coisa mais eletrônica Você entendeu Tenta fazer um piseiro Você vê aí Com banda Fica legal Fica Mas não é os timbres do eletrônico Então vamos parar de criticar O cara que é o seguinte Que abriu o mercado Tem Rod Bala Produzindo DJ Ives Que é mesmo para mim Number One Não tem conversa Mas velho O cara está colocando As músicas de todo mundo No mercado Meu Não importa se é teclado Ou não Meu Eu aprendi uma coisa Na minha vida Para mim falar mal de alguém Eu tenho que ser melhor Do que esse alguém Naquilo que ele faz Ponto Valeu galera Pois é rapaziada Vamos vocês vir aí O primeiro pronunciamento De Billy X E quando ele soltou Esse vídeo Em suas redes sociais Como eu falei anteriormente Eu trouxe esse vídeo Aqui no canal Nós debatemos bastante Algumas pessoas falaram Inúmeras coisas E ele acha que Se aqui assistiu esse vídeo Ele resolveu fazer Outro pronunciamento Que eu vou mostrar aqui Para vocês Agora Vamos ver Bom dia meu povo Vamos lá Gente É muita gente falando Mandando mensagem aqui Perguntando Eu não sei onde é que As pessoas não entendem Para Respira Ninguém está falando Quem foi o primeiro Quem foi o segundo Conheço o Nelson Conheço o Breguvinho Eu quero falar Das dificuldades Do bonde na época O Nelson veio Para mim não interessa Quem é rei Quem não é Não é isso O que está sendo discutido É que as pessoas Estão batendo forte No DJ Ives Por ser teclado Por ser essa parada Com o Zé Vaqueiro O Zé Vaqueiro tem seu mérito O Tarcísio então Nem se fala Não é isso Para As pessoas ficam Ah porque Billy falou Que foi Não é isso Eu só posso falar Daquilo que é Da minha propriedade Que é o bonde do maluco Eu sei das minhas dificuldades Eu não sei de Frank Aguiar Eu não sei de Breguinho Eu não sei das dificuldades Dessa galera Eu sei Do que o bonde passou Então eu não estou aqui Para falar Que o bonde foi Para Gente aprenda Escutar E pensar É isso O que eu quero dizer É o que Que o pessoal está batendo Que o DJ Ives está Não o DJ está na melhor fase Um dos melhores produtores Médicos do Zé Vaqueiro Médicos do Bill do Piseiro Então não tem essa época O cara falou Ah porque passou Sua época Meu amigo No dia Que você conseguir Produzir pelo menos Uma música de sucesso nacional Como eu fiz Como o Dan fez Como o Nelson fez Aí você pode discutir De música comigo Fora isso não Eu quero dizer o seguinte As pessoas tem que parar De ficar criticando O trabalho dos outros Não importa quem é o primeiro Quem é o segundo Quem é o terceiro Não importa quem veio Não importa quem escreveu História no mercado da música É isso Simples Deu para entender? Valeu Pois é rapaziada Como vocês viram aí Billy X fazendo Esse desabafo Mas e aí O que é que você acha Deste caso? Comente aqui embaixo Pois seu comentário Ele é muito importante Eu gostaria de saber A sua opinião mesmo De verdade Para você Qual foi a primeira banda A estourar um CD Todinho Usando o teclado Deixe aqui nos comentários Pois ele é muito importante Muito obrigado E eu te espero No próximo Tamo junto